Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. E vambora, não bate o pênalti hoje, Gal. Ah, tá na mão de Deus, né? Tá na mão de Deus, rapaziada. Tá aí Falcão 12, o El aí, né? Nosso capitão, nosso pitbull, tá com a bandeira do G3X aí. A gente sempre, né, coloca uma bandeira, uma bandeira não, né? Uma bandeira do G3X, mas do Brasil. E vambora, velho, vambora! O Kelvin, nosso K9, tá com a do Brasil, o capitão tá com a do G3X. E vambora, velho, né? É matar ou morrer, só cabe um brasileiro em Monterrey, velho! Só cabe um brasileiro em Monterrey, velho! A gente espera que não seja aí o capítulo final desse projeto aí, Kings League World Cup, né? É um projeto muito orgulho, né? Agradecer aí todo mundo que tá apoiando, fortalecendo cada um dos jogadores aí, né? Que tão aí, foram escolhidos a dedo. Não vou falar só do G3X, pelos dois times, né? Cada um montou o seu time da forma que queria, da forma, né? Que sonhava. E tá aí, velho, mandou outra, os dois times chegaram numa partida decisiva. Tá aí, Vampiola! Vampiola, né? Que já pegou muita suspensão, gol doble. E aí, ó, já contou, escolheu as cartas. Hoje saiu três Coringa, velho, três Coringa. Avisa todo mundo. Temos mais de 80 mil aí no setor Violeta, né? Na Twitch. Temos aí, né? Mais de 50 mil no setor Rojo. Já passamos dos 130 mil, cabe 200. Os caras ficam charopando, falando que bota 200, que bota 250, bota 200, bota 300. Quem tá no YouTube, chama alguém. Deixa o like. Quem tá na Twitch, chama alguém. Espalha aí, né? Tem outras transmissões. Entra na live do estagiário também. Fortalece o estagiário. Cara, não é por mim. Não é pela Fúria. Não é pelo G3X. É por essa molecada aí do Fute 7, do futebol de Várzea, do futebol de campo, do futebol amador, entusiastas da bola do Brasil inteiro, que tem um sonho, velho, de chegar, chegar. A gente conseguiu. Ir até onde dava sem se matar. Colocaram pra nos matarmos no último jogo aqui dessa arena. Esse é o último jogo, o último jogo que fecha essa casa. Botaram a gente pra encerrar as quartas de final. E é o que a gente vai fazer, velho, né? É tentar dar um bom espetáculo pra quem ficou na arena e pra quem tá em casa. Vambora, velho. É matar ou morrer. João Pedro aí do lado, né? Do nosso lado tem barata, tem Kelvin. Vambora, velho. Estagiário aí. Eu? Olha eu. Olha eu. Olha eu. Vambora, velho. Vambora. Tirar a bandeira do Brasil aqui do... Vambora, vai. Dá o sinal. Luz vermelha. Não! Bora, bora. Bola é deles, né? Quem é? O Lelete? É o Lelete? Já recuou lá no gol deles. Vai saindo. Ei! Ei, objetividade! Objetividade! Objecione! Porra. Ai, 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 ai. 1x0, fúria. O Lipão. É o Lipão. Ai, 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 ai. Vambora, velho. O Lipão já mete o primeiro. Tá aí, velho. F. F. É duro. São os melhores jogadores, velho. São os melhores jogadores. Os caras têm a seleção também, velho. Muito se fala aí de K9. Pô, que se fala aí, né? Da seleção que a FURIA montou. Vamos! Vamos, velho. Vamos! Vamos, pô. Vamos! Bora, Kelvin. Empatar essa porra aí, Kelvin! É isso, meu garoto. Penalte! Não! Boa, Maridia! Beleza, 2x2, 2x2. Vai ser no coração, velho. Vai ser no coração. É, Demira com carinho! É, os caras falaram hoje pra mim, velho. Me encontraram, falaram. Gaulês, fica tranquilo. Hoje, o melhor trio de arbitragem vai apitar. Eu falei que eles falaram, os espanhóis. Eu falei F! Beleza! Vamos embora, velho. Só ter calma. Cada defesa, né? Estamos aí com o Andrés. Estamos aí com o Kelvin. Os caras também aí, né? Com a seleção aí da FURIA. Beleza, barata. Beleza, barata. Aí, ó. Beleza. Siga lá, pelota. Siga lá, pelota. Com calma. Com calma. Despacito. Com calma, velho. Vamos embora. Não há jogo. Eu falei pra eles antes do jogo. A última palavra. Bite grão, mais Michel. Não há espanco que o G3X não possa dar. Não há jogo que o G3X não possa virar. Né? Olha que bolão. Que bolão. Que bolão. Ai, caramba, Kelvin. Caramba, Kelvin. Meu K9, velho. Meu K9. Porra. Vambora, velho. Vambora. Vambora. 1x0 pros caras. 4x4. Vambora, velho. Três contra três ali na linha, né? Três na linha, um no gol. Os caras podem trocar jogador. Vem pra cima. Já tomou ali a invertida. Meu Deus. Que golaço, cara. Que golaço, Lipão. Meu Deus, Lipão. Que isso, cara. Que isso. Não faz isso comigo, cara. Ai, 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 velho. Olha aí. Os caras estavam aguardando o jogo, velho. Estavam escondendo o jogo, velho. Isso aí não é um time. Isso aí é a seleção, porra. Olha aí, velho. Caramba, velho. Vamos acreditar, velho. Vamos acreditar. Vamos acreditar. O Lipão já marca o segundo, velho. O Lipão já marca o segundo. Vamos! Ai, caralho. Catou muito ali, velho. Catou muito. Porra. Ai, pedindo pra acalmar a bola. 2x0. Né? Vamos dar aquela acalmada. O outro jogo nós começou tomando de três. Pode ter sido aí, né? O preparatório. É Brasil contra Brasil. Brasil em campo. E é isso, velho. É? Os caras vai. É bola pra lá. Bola pra cá. Queria eu já ter começado com 2x0, velho. Não começamos, mas vamos buscar, velho. Vamos buscar. Eu já falei pra vocês, velho. Acredita. Acredita, Wel. Acredita, Wel. Bora. Bora. A gente vai virar isso aqui, velho. A gente vai virar isso aqui. Eu preciso da sua fé, velho. Da sua fé. Né? Eu preciso da sua fé. Bora, Andréas. Bora, Andréas. Com cuidado. Com carinho, velho. Com carinho. O El tá com ela. Já acha ali. O Kelvin. Tem o Andréas aqui pedindo. Vai passando. Vai girando. O Thor tá no meio. Ai, que goleiraço. Que goleiraço, velho. Caramba. Muito grande, né? Muito grande. Caramba, velho. Vai entrar, né? Olha aí. Entra mais um pra cada lado. Opa. Beleza. Beleza, Wel. Beleza. Caramba, Juizão. Hoje vai ser duro, velho. Vai ser duro. Vão deixar o jogo correr, velho. Vão deixar. Os caras vão deixar, velho. Vai deixar nós apanhar, velho. Vambora, velho. Vambora. Dois a zero, quatro minutos. Ainda tem, né? Cartas especiais. Ainda tem o dado, né? Você que tem aí a confiança no dado. Ainda tem o dado. Ainda tem o pênalti presidente. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Muitas surpresas aí, né, velho? Estão preparados pela comissão aí por Van Piola, por Apocão, por Roma, por Serginho, por Naná. Né? Vamos acreditar, velho. Vamos acreditar. Ó. Ó. Beleza. Vão fechando. Tem aí a bola com ela. E agora é isso. 7x7. Beleza. Sem campo pra ele, velho. Sem campo pra ele. Fúria 2. G3X zero. Vambora, velho. Vambora. Aqui é goleado da Fúria. Pode acontecer, velho. Pode acontecer, velho. Né? Ó. O Luizão vai gritando pra galera acordar, pra galera pressionar. É o que é, velho. Hoje é final, velho. Hoje é final. É isso. É isso. Eu já falei, velho. Tem que ter fé. Ó. Ué. Que isso? Pênalti presidente da Fúria. Meu Deus. Pênalti presidente. Lá vai o estagiário que não erra a bola. Caralho. Os caras vão fazer igualzinho. Foi no jogo do Ultimate Bóssoles, velho. Ai, 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 velho. Os caras meteram dois. Aí foi o cara. Meteu o terceiro. F total, velho. Ai, 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 ai. Isso é bom. Ó. Eles vão indo seis minutos. Cara, a gente sabe, velho. A gente já passou a parte boa. A gente já passou por esse 3x0, tá ligado? A gente já teve, velho. Um time capaz de virar um 3x0 é um time que já virou um 3x0, não é isso? Esse é o cara mais capacitado, velho. Porra, meu, ô Thor, ô Thor. Porra, Thor. Eu preciso de você, Thor. Vai na bola, Thor. E aí é pênalti presidente. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele, velho. Ó, é o momento pra conversar. Eu acredito aí, né? Na comissão. Lá vem ali, ó. Vampiola vai passando informação. Velho vampiro, velho. Vê, vê, vê. Tá aí, velho, né? Estamos chegando. Vamos chegar a mais de 100 mil aí, né? Na Twitch. Chama todo mundo, velho. Chama todo mundo. Chama o papai, a mamãe. A titio, titio. Tem Brasil em campo. Tem G3X. Já estamos chegando a mais de 160 mil. O torcedor já vai pedindo a cabeça. Fora velho vamp. Fora velho vamp. Fora Thor. Lá vem ele, velho. Vai recebendo o carinho do Acari, do Falcão, do todo mundo da Fúria. Vai recebendo ali, falando curta. Curta seu momento, né? Gretchen vai abraçando ele também. O Felipe Melo do gol ali. O cara 3 metros de altura. Todo mundo ali botando ódio, botando sangue nos olhos. Falando é você. Aqui é você. Aqui é você. Aqui é você. Tá aí Marcelinho, camisa 10 também. Dando aquele peteleco na bunda ali do estagiário. E falando aqui é você. Abençoa. Tá aí também Jefinho, que já fez aí, né? Só não fez chover no México. E tá faltando chuva no México, velho. Tá aí, ó. Lá vem o estagiário. Dá aquela piscadela. Pega ali, né? Aquele, ó. Barata. Já dá aquele, né? Aquele sorriso meio amargo. Aquele comprimento meio falso. E é agora. Ele bota a bola na marca de Cal. Vai tirar a distância. É lá mula, lá mula e lobagre. Lá mula e lobagre. Um em cada mano, velho, né? Tá aqui, velho. Tá aqui. Abençoado, velho. Pede pra ajeitar, né? Bora, barata. Eu preciso de tu, velho. Bora, barata. Bora, barata. Bora, barata. É, é daquele jeitão. É. 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 É gol. É gol. É gol, velho. Gelado. 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 Ice. Ice vence. Ice vence. Me coracione. Transplante. 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 Me coracione. 3x0 pros caras. Bom, dia 3x é foda, né, velho? Pô, já me basta o Corinthians, né? Pô, onde eu fui parar, velho? Alô, Casimiro, né? Tá aí com o Vasco também. Vamos se juntar, velho. Pô, não tá dando, velho. Ai. Ai. Vambora, velho. Vambora. É aquilo, velho. Vambora. Brasil contra Brasil, velho. Vambora. Não há jogo que não dê pro G3X espancar numa partida que não dê pro G3X virar. Aí, ó. Beleza, barata. Beleza, barata. Vambora. Vamos. Bora. Bora, Andréas. Ó, unzinho. Eu preciso de um gol. Eu preciso de um gol. Eu preciso de um gol. Pela torcida. Por mim. Eu preciso de um golzinho. Bora, Michael. Michael já tá com a bola. Já vai achando o Andréas de volta. O Andréas tá ali pressionado. Os caras fazendo marcação alta, né? A gente tem aí. É o que eu falo, velho. Temos gerente comercial, temos motorista de Uber, temos gente do chat, temos entusiasta da bola. Temos de tudo, velho. Temos advogado, né? Temos o melhor do mundo. Temos o melhor do mundo. Temos camisa 10 da seleção. Temos o Thor. Valeu, Thor. Valeu. 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 Leiteira FC, velho. Leiteira FC. É aqui, velho. O jogo já nem acabou. Eu já tô colocando. O meu cargo eu coloco à disposição. Se alguém quiser gastar dinheiro e assumir essa bomba, tá à disposição aí, velho. Já avisei. Já avisei desde o primeiro dia. Eu preciso de um gol. Quem que vai fazer? Olha lá. Ai. Ai. Ai, doutor. Médico. Ai. Ai. O tempo tá parado. Então pode usar aí o tempo que for. Vai dando aquela descansada. Né? Se quiser deixar o tempo rolando, velho. Deixar o tempo rolando. Né? Três tá bom, velho. Né? Se quiser aí, ó. O japa do chat aí, ó. Ó. A cabeça tem que dar um tempo a mais aí, ó. É bom, é bom. Ver se tá tudo bem. Aquele negócio. Vai ajeitando. Tá aí, velho. Tá aí. Vambora, velho. Vambora, Kelvin. Vambora, Kelvin. Porra! Perdão o palavrão aí, mas é futebol, rapaziada. Ó. Ó. Pênalti! Ah! Ó. A Maríndia! Mira com carinho! Mira com carinho! Porra! Ah! Cara, quanto... É. Ó lá. Vai mirar! Mira com carinho! Ah. Não. No check. Eles não mostram nem a imagem, velho. No contacto. 80 câmeras na arena, velho. Porra, 80 câmeras na arena, nenhuma imagem, tá ligado, velho? Cadê as câmeras, velho? Cadê as câmeras nessa hora, velho? No check, né? No check. Beleza. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Beleza! Bora! Tamo em choque, velho. Tamo em choque. Tamo tomando 3x0. Os caras vai botando pressão. O time do povo tá na parede. Tamo na roda. O Liminha já deve tá sentindo aí o cheiro de roda lascado. E é isso, velho. 3x0. Alguma coisa vai ter que acontecer, velho. Uma carta especial. Um dado especial. Uma fé. Um pedido. Uma oração. Faça sua reza, né? Deposite agora o seu sócio torcedor aí, né? Também dá o sub. Aí tá falando muito. Ai. Boa! Boa, barata! Boa, barata! Boa! Boa, barata! Porra! Boa, barata! Olha aí, velho. Isso aí foi um gol. Isso. Grita, barata! Isso. Vambora, velho. 3x0. 9 minutos. Primeiro tempo. Estamos aí, rapaziada, né? Pela primeira vez passamos das 100 mil cabeças aí nessa Kings League. Muito obrigado, né? Solamente na Twitch. Mais de 100 mil pessoas. Muito obrigado, né? Galera do YouTube aí também. Deve ter mais de 50 mil. E o... Esqueceu o impedimento em casa? Não tem impedimento naquela área, Gaules. Deixa de ser burro. Nessa área preta aí não tem impedimento, velho. Beleza, barata! Beleza. Beleza. Já vem com mais... Um gol! Um gol! Um gol, porra! Um gol! Um gol! A gente precisa virar, começar isso daqui de algum jeito, velho. Vocês sabem. Vocês sabem. A camisa não faz tudo sozinho, não, velho. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Beleza! Ó! Sem passividade também, velho. Aí! Ai, que bolão! Ai, que bolão! Ai, valeu, Pepinho! Valeu, Pepinho! Vambora! Vambora, velho! Não aceita, velho! É a única coisa que eu falei pra vocês, velho. Nunca aceitar a derrota, velho. Nunca aceitar a derrota no sentido, né, velho? De nunca desistir, velho. Vambora! Vambora! 3x0 pros caras. Vamos acreditar isso aqui, velho. Relaxa. Eu tô acostumado. O sofredor, o torcedor brasileiro tá acostumado. Eu já falei desde o começo aí que era sócio torcedor ou sócio sofredor. Palhaço foi quem já acreditou, velho. Já deixo claro, velho. Tá 3x0 pros caras. Quem quiser acreditar em nós acredita. Quem não quiser aí, palhaço é de quem acreditou, tá ligado? Eu, porra... Olha! Entorta ele, Thor! Ai, Thor. Pô, isso é hora disso, Thor. Caralho, você tá de brincadeira com a minha cara, cara. Beleza, beleza, beleza. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! 10 minutos, o tempo vai passando. Eu preciso de um gol, rapaziada. Eu preciso de um gol, pô. Veio passear no México, porra. Vai, time! Porra, time vagabundo do caramba! Passividade aí, ó! Ó! Aí, Amarilha! Aí, Amarilha! Aí, ó! Porra! Aí. Não, 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 não. Ficava lá atrás essa bola, porra. Cuidado que você pede, Galmeice. Enquanto tá lá atrás, não tem gol. Tem calma, velho. Tem calma. Cara, o que eu prometo, velho? Como presidente dessa instituição, o que eu prometo, velho? Se a gente perder, cabeças vão rolar, tá ligado? Cabeças vão rolar, velho. Né? Você vai assistindo com raiva, mas vai sabendo aí também que cabeças vão rolar, velho. Isso daí já dá uma certa paz. Mas eu preciso do seu ódio agora, pra torcer. Olha aí que... Não tira meu ódio, criança fofa! Olha, olha aí, olha... Olha aí, porra! Porra, que a criança faz, cara? Porra, é brincadeira um negócio desse, porra. Me dá uma imagem aí de... Olha aí, Marcelinho, velho. Olha aí, Marcelinho, velho. Eu preciso de um gol aí, hein? Eu preciso de um gol. Pô, os caras tão na pegada, velho. Que time bom do caramba, velho. Pô, que time bom. Alô, Akari? Dá pra substituir esse ônibus? Vamos trocar figurinha aí, Akari? Alô, Akari? Alô, Cris? Alô, alô, estagiário? Alô, Neymar, velho? Alô, vamos cambiar. Calma. Ó, toca daqui. Já vai de lá. Toca de lá. O juiz tá aqui no ponto. Tão charopando. Olha lá. Olha lá o Falcão. Porra, o maior do mundo, velho. Ai! Humilha a nós, Falcão. Obrigado. Obrigado. Porra, já tá 3x0. Humilde. Muito humilde. Muito humilde. Muito humilde. Por isso que ele é o cara, velho. Não humilha a nós, não, velho. Olha aí. Sai daí, criança fofa. Ô, diretor. Porra, tá no ponto aí, cara. Ó, beleza. Beleza nada. Pega ele, Kelvin. Ô, tá parado. Olha o Kelvin. Ah, se sair esse boto, tá fudido, irmão. Beleza. Relaxa, relaxa. Passou batido. Passou batido. Vambora. Vambora. Isso. Fecha. Fecha. Isso. Bora, bebê. Bora. Bora, bebê. Bora, meu garoto. Ai, que goleiro é esse? Ó. Ó. Toda hora fazia um pênalti. Toda hora fazia uma cagada, porra. Guardou tudo. Tava enganando. Toda hora era uma falha desse cara, velho. Tô passando mal. Tô passando mal. Calma. Vai aí. Toca pra um lado. Toca pro outro. Ainda temos aí, ó. Toque. Beleza. 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 Ó. Ô, ô, ô. Não jogar futebol bonito não, porra. É hora de fazer gol aí, rapaziada. O futebol bonito deixa pra quando a gente vai ganhando, caralho. Beleza. É isso. É isso. É isso. Gira aqui, ó. Gira aqui. Beleza. Já vai girando. Bora, Andréas. Bora, Andréas. Gol. Gol. É isso, porra. É você. Pega essa bola. Não comemora. Leva pro meio e siga ela a pelota. É isso, porra. Não comemora. Boa. Boa, Andréas. Boa. Boa. O que é isso? Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Pênalti, presidente? Nem vou mexer. Nem vou me mexer. Nem vou me mexer. Não, não comemora. Ai. Cadê a tia da... Cadê a tia da água? Ai. 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 Eu não me... Ai. É shootout, velho. Tá marcado desde ontem, velho. Shootout. Gente, cara, é hora de conversar. Não paguei o salário desse porra pra chegar num jogo decisivo e esse cara não fazer essa porra desse shootout, tá ligado? É o que me faltava depois do último jogo. Você vai falar que eu arreguei. Você vai falar que eu caguei e eu tô pouco me fodendo pra você. Olha o que o dinheiro pode fazer, velho. É agora, Kelvin. Me mostra que tu é o melhor do mundo, seu porra. Bora. Gol. 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 Você é o cara. Você é o cara. Você é o cara. Isso aqui é final, pô. Isso aqui é final. Quando você tem alguém pra fazer o que ele é pago pra fazer, tu usa. Ele não vem aqui pra aparecer. Eu vim aqui pra ganhar essa porra. Por que eu vim? 3x2, rapaziada. G3X tá vivo. Presidente omisso é o teu rabo, torcedor palhaço. Vamos, vamos. Tu não é mais G3X que eu. G3X. Oba, ele. Tão na pressão. Tão na pressão. Essa camisa tem história. Essa camisa tem peso, porra. Essa camisa tem peso, porra. Morde eles. Morde eles. Morde eles. Beleza. 3x2. 3x2. Gal tá loucaço. Porra, irmão. Tu fica o dia inteiro charopando no meu ouvido, tá ligado? Que o Brasil só tem time ruim. Que o Brasil só tem time ruim. Aprenda a torcer também, seu bagre. Porra, tu não consegue acreditar num jogo. Tu não consegue acreditar num sonho. Tu não consegue nunca. Nunca. Você fica... Ah, F. 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 Porra, velho. Ei! Ei! Esse juiz aí tá... É nossa! Beleza, velho. 3x2. Vambora. Vambora. Vambora, velho. Vambora. Vambora. Beleza. Mano, pressão. 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 3x2. Tava perdendo de 3x0. Quem pode virar um 3x0? Um time que já virou um 3x0, velho. Não me venha falar que um time que nunca virou um 3x0 pode virar um 3x0, porque eu não acredito. Mas essa porra aqui já virou um 3x0 nessa competição e hoje vai virar de novo. Porra, pisa nessa bola aí, o El. Bora, Luizão. Bora, Luizão. Bora, Luizão. Beleza. Beleza. Bora, Pepinho. Bora. Representa a várzea, Pepinho. Bora. Bora, Luizão. Meu pivô. Faz aquilo lá, velho. Faz legal. Bora, El. Bora. Bora, El. Joga no seu pivô. Joga no seu pivô. Joga no seu pivô. Ai, ai, ai. F. Saiu, 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 saiu. Ele é rápido. Ele é rápido. Meu Deus, o cara é veloz. É o camisa 11. Não deixa ele cortar. Não deixa... Antes, o canal da Copa. 3x2, rapaziada. Me dá um 10 aí, cara do dado. Me dá um 10. Oi, boy. Me ajuda, boy. Me ajuda. Eu não sei nem o que eu quero, velho. Fala muito, velho. Fala muito. É pra girar o dado. Vai cantar essa porra, velho. Porra, não é show, não. Joga o dado, velho. Eu vou 1. Com porteiro e sem porteiro. Ou... Sem porteiro. É podcast essa porra. Suave. Só creio que entre 3 deveria estar que 2 e 5 está guardando. Que saca a bola. Que isso? Para 2, 3. Você sabia por que fez isso, então? Porra. Isso é bom, isso é ruim, não sei, velho. Porra, foi lá, xaropou, falou um monte, fez porra nenhuma, não mudou nada o jogo. Porra, não tem que se acalmar, não, velho. Transplante. Transplante. 3 a 2, rapaziada. 5 contra 5. 4 na linha, 1 no gol. Como cada um quiser, velho. Eu preciso de um gol. Eu preciso de um gol nesse primeiro tempo, velho. Eu só preciso de um gol, tá ligado? Olha os caras todos velocistas, todos shapeados. É aquele shape de peladeiro. Ai. Ai. Olha aí, Lelete, Jefinho. É, a seleção brasileira, quem sabe, sabe. Muito malo. Muito malo. Transplante. O Japa vai trazer. Corre. É para correr, hein. É para correr. Corre 2. É o Japa. É o Japa. Porra, Japa. Esse André Asta. Ué. Me dá o replay aí, vai. Me dá o replay, velho. Me dá. Ué. Ué. Relaxa, velho. Relaxa. Vamos embora, velho. Vamos embora. Beleza. A bola é nossa, tá vendo? A bola é nossa, velho. Vamos embora. Vamos embora. Bora. Bora. Bora, Japa. Bora, Japa. Bora. Bora. Bora, Michael. Bora, Japa. Beleza. Bem obrigado. Bem obrigado. Kelvin está dando aquela descansada marota. Já deu aquela respirada. Já pediu. Falou, sai, Japa. Valeu, chat. Valeu, chat. Valeu. Daqui a pouco tem mais. Segurou legal. MT. Entrou. Correu. Tão de brincadeira. Pelo menos voltou para marcar. É bom nem ver. É bom nem me dar o replay para eu ver o que aconteceu. Bora. Bora. 19 minutos. Cara, primeiro tempo. 3x0. Eu não sei nem porque eu estou nervoso, velho. Pênalti. Alô, Federação. Alô, Federação. Brincadeira, cara, um negócio desse, né? Não vai nem mostrar replay, fica vendo. Não vai nem mostrar replay. Vai nem mostrar replay. Nem replay. Alô, produção. Quem está me escutando aí, porra. 80 câmeras, velho. Pô, leão das câmeras, gatinho do replay. Bota um replay aí, produção. Porra, está com medo de mostrar o quê no replay? E aí, juiz? E aí, juiz? E aí? É brincadeira, né, juizão? Cara, está parado com a bola na linha de trás, velho. Parado com a bola. Ah, hoje eu entro nesse campo. Beleza. Vambora, vambora. Vambora. Ô, Kelvin. Valeu. Valeu. 3x2. Vambora, velho. Não pode. Você tem que ter lá objetividade. Senão fica... Não é FIFA, não, essa porra. Você fica tocando do goleiro para o zagueiro, do zagueiro para o goleiro. O cara tem que ter objetividade. O cara não pode ser passivo, não, velho. Tem regra isso aqui. Mas hoje, o cara rasgou e esqueceu, tá ligado? Primeiro não me passa uma cartilha para saber o que eu posso fazer. Então toma. Então toma. Kelvin, eu te amo. Você é o cara 3x3. Tudo igual. Acredita nessa porra. Acredita nessa porra. Mais 20 minutos. Chama o El. El. Mais 20 minutos, El. Vamos embora, velho. 3x3. 3x3. Vamos. Meu Deus, caralho do Manito. É, meus amigos. Como pode. Como Brasil, como pode. Tem que nascer no Brasil. Cinco copas. Para quem não sabe, cinco copas, velho. Tem liga aí, ó, que só existe por causa de jogador brasileiro, velho. Cinco copas o nome disso. Brasil. Brasil. Uma coisa que vocês nunca vão ter, tá ligado? O nome disso, talento, Brasil. Olha aí, bravo. Fala, brasileirinho fofo. Agora já mudamos. Salve, família brasileira. Perdão aí, Helena, de cinco anos. Lucas Noia, de doze. Catarina, de seis aí. Todo mundo em casa acompanhando, né? Não precisa tirar a televisão da sala, nem as crianças. Live muito familiar, né? O povo brasileiro, o povo espanhol, não, o espanhol também, mas o povo é mexicano. Todo mundo, velho. Pode ficar tranquilo. Temos La Massacota, né? O farejador de bagre. Temos La Mugia, né? Temos todo mundo, velho, né? Temos todo mundo. Vambora, vambora. Três a três. Não acabou, não! Porque aí fica três a três, vira um bando também de porra, de caralho parado. É agora, rapaziada. O impossível ainda não aconteceu. O impossível ainda não aconteceu. Não relaxa. Você que tá aí achando uma graça, achando o maior barato, tá ligado? Porra, tu é um palhaço. Você é um palhaço. Tu fica chocado, assiste isso, reza, comemora a cada, tá ligado? Manda energia, tá ligado? Pô, cansado de torcedor. Palhaço. Ai, por que eu fui entrando isso daqui, velho? Beleza, beleza. Ô, juizão, velho. Sério mesmo, juizão. Você é um caso raro, né, velho? Pô, dificilmente eu uso essa palavra, velho. Quando eu encontrar esse juizão, vou falar, velho, você é um caso raro, viu, juizão? És um caso raro. Vambora, segundo tempo. Já foi aí, né, os pênaltis presidente. Mano, se você não pode fazer, pague quem possa, né? É a lei do, pô, a lei da selva, a lei do mundo, velho, né? E aí, vambora, velho. Tem carta secreta, uma pra cada lado. E é isso, velho. Amém, amém. Ouvir o amém é isso. Ó, ó, 3x3, velho. Vambora. Vamos pra Monterrey, velho. Não, chocado até o final. Que jogão, hein? Que jogão. Esse é o momento da bipolaridade. Beleza. De falar, pô, que molecada, velho. Que mo... Calma, é. Amigos. Amigos. Calma, velho. Todo mundo tá buscando sonho. Amigos. Guarda pra pegar eles lá no Monterrey, aí, porra. Calma, amigos. Cala, pediu desculpa. Ó, aí, ó, aí. Aí, ó. O Thor pediu desculpa, pô. Ó lá, ó. Foi uma cotovelada. Acontece, pô. Não é xadrez, caralho. Não é vôlei. Até no vôlei os caras se acertam lá na rede, que eu tô ligado, pô. Pediu desculpa, velho. Ai. Isso é G3X, rapazada. Isso aí é G3X. Isso é G3X. Eu não sei o que Deus faz, que ele escreve certo, por linha torta, a bola vem, você acha que é gol, o cara dá um tapa e pimba. Ó, a bola rola pra fora, velho. Não me pergunte como. Não me pergunte como. Os caras apertando nós, velho. Pô, tem que usar uma carta, tem que usar alguma coisa, velho. Eu falei, tem parte que a camisa faz, tem parte que o jogador faz, tem parte... Você, você aí de casa, tem parte que você tem que fazer, tá ligado? 118 mil, pra depois ficar ouvindo desse charopador da casa do satanás, que os caras vão lá e, ai, eu boto não sei quanto na Kings League. Os caras estão há três anos fazendo essa liga, tá ligado? Tem como você colocar 200 mil no Twitter, na Twitter? Tem como fazer isso? Tem, tá ligado? Tem 100 mil, é só dobrar, porra. Ai. Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Não, eu não movo, eu não movo uma... Oh, 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 alô. Ai. Ai. Entrou o tio do Gelol. Falou, como estás? Ah, aqui, ó. Ai. Você viu? Ai, Nether Lentes, ai. Massagem. Ai, aqui, ó. Ai, nos huevos. Olha lá, ó. Ah, 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 ah. Não, não foi não, velho. Foi, 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 ué, foi, não, F, 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 F. Ai, ai, ai. Meu Maicon. Foi na virilha, né? Oitenta mil no YouTube. Deixa o like aí, então, pô. O YouTube aí, a maior rede social do Brasil, pô. Chama todo mundo, velho. Chama todo mundo aí, pô. Espalha nas TVs de casa. Espalha no computador. Porra, hoje tá aí, tem nada pra fazer que eu tô ligado, velho. Não é? O Maicon vai saindo. Vai, sai com calma, cara. Tá machucado. Sai correndo, jogo tá empatado, meu irmão. Relógio tá parado, jogo tá empatado. Tu tá machucado, correndo, cara. É inacreditável. Portugal aí também. Quem tá de Portugal, um salto. Tô ligado, velho. Estamos conectados. Portugal tem uma rivalidade aí. Aparentemente, agora estamos, né, mais do que nunca do mesmo lado aí, né? Cês sabem. Cês sabem do que eu tô falando, né? Cês sabem do que eu tô falando, velho. Irlanda. Ó, vai girando a bola. Tem as cartas secretas. Beleza, dois. Ai, ai, ai. Tira, 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 tira. Tira daí, bebê. Porra, tá caindo. Porra, é o Kelvin. Senão já ia, porra, já ia xingar, velho. Porra, dá uma trava. Bem! Olha o Thor aí, ó. Olha o Thor aí. Cadê o Comédia que tava falando mal do Thor? Tá jogando? Não tá jogando muito, velho. Mas tá aí tentando, velho. Bem! Olha aí! Vamos! Vamos! 3x3, rapaziada. Tamo no jogo. Tamo no jogo, velho. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Vem bola pra cá, jefinho pra lá. Toca. Os caras é futebol de areia. Futebol joga bonito, joga bonito. Lá seleciona. Olha aí, ó. É só toque. Só... Vamos tirar daí! VB. Tá olhando a bola, pô. Ai! Acompanha! Bem, barata! Porra! Bora, 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 bora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fecha ele! Fecha ele! Jogada de quem sabe. Jogada de quem sabe. É ele, André. As camisas 10 da seleção. Camisa 10 do G3X. É aquela jogada ali, né? Muito play ball ali de quarta-feira. O cara faz isso daí. O cara parece um pro player, né? Esse cara que vai só fechando a bola, né, velho? Ai, ó. Ai, aprendi. Que bola! Tira ele, pô. Tira ele. Eu vou ficar maluco com você, hein, velho vamp. Hoje eu vou ficar maluco com você, hein, velho vamp. Já me basta o Yuri Alberto, velho vamp. Ai, que beleza! Porra! Siga! Siga! Porra! Bolão. Aqui! Porra! Era o K9, cara. Era o K9 aqui, ó. Era o K9, cara. O K9, pô. Tava ali de frente pro gol, porra. Só pra encaixar. Ai, meu Deus. Mas bateu bonito, né? Meu capitão. Tem que tentar, velho. Tem que tentar. Quem não tenta, tem que tentar. NT, 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 NT. 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 Vambora, velho. Não, porra. Cara, não vou... Cara, segura o protesto. É nervosismo do torcedor. O Toro é bom, velho. Confia. Confia. Confia nessa direção omissa. Confia nesse técnico sem experiência. Confia nessa comissão formada de última hora. Tá ligado, velho? Confia. Eles sabem o que estão fazendo, velho. Tava 3x0. Empatou 3x3. Acredita. Believe. 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 Vamos. Bora, Jefinho. Bora, Jefinho. Jefinho é do time deles, cara. Porra, muito malo. Ai, muito malo. Muito malo. Muito malo, cara. O nosso é o Pepinho. Deles é Jefinho, velho. Muito malo, velho. Ai. Ai, Deus meu. Ainda bem. Respira, velho. Gaulesco tá puro hoje, não. Porra, cara. Sério mesmo, velho. Vocês não sabem ser torcedor, não, velho. É brincadeira um negócio desse, velho. Olha o conteúdo. Olha esse conteúdo que está sendo te apresentado nesta noite de hoje no Brasil, tá ligado? Nunca visto em lá TV brasileira. Nem a Globo conseguiu trazer a Kings League de Gerardo Piquet. Eu fui lá e recebi uma ligação. E não paguei, tá ligado? Mas trouxe. E tá aí. Você tá assistindo de graça. Na Twitch, no YouTube, em tudo que é lugar, tá ligado, velho. O que que tá passando na Globo uma hora dessa? Nada. Que horas são? Nove e pouco, quinta-feira. Nada. Ai. Ai. Obrigado, Gaulesco. Não, também não precisa agradecer, tá ligado? Agradeça aos seus amigos, que não te chamam pra nada. Que você tá em casa aí, jogado, enquanto tem muita gente vivendo a vida, velho. E a gente tá aqui perdendo a vida. Torcendo, tá ligado? Torcendo, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Se isso não é amarelo, o que é amarelo? Amarídia, amarídia. Amarídia. Porra, entrada por trás. Morro. Eu não tenho nada vermelho, mas você sabe o que eu tô falando, porra. Olha isso. Olha isso. Vem o amarelo. Nada. Nada, nem um cartão Não é possível, velho Olha a entrada que o cara deu no bagrinello, cara Nem um por trás, nem um cartão Ah, esqueceu a tarjeta aí, professor Ah, meu Deus do céu, velho Aí, Canove, aí, Canove Olha aí, hein, Canove Olha o bicho, hein, olha o bicho, hein, Canove Afunda ele, Canove, afunda ele, Canove Puta que pariu, como ele joga a bola Dinheiro, meu, traz felicidade Traz jogador bom, jogador bom Solo brasileiro, solo brasileiro Cinco copas, cinco copas, cinco copas Que bonito, cara, os cara vai meio diabo Eu falei, você tem que ter repertório, tá ligado? Tem que ter repertório, o mundo todo tá te vendo Já tomam cinco copas pra ficar ligeiro Tem hora que eles abrem o microfone pro mundo inteiro Toma cinco copas O cara tá moscando Nem sabe pra que país foi Mas o cara se sente como Caralho, foi pra mim Ah, meu coração, eu odeio essa morsa Ah, eu vou xingar ele Porra, ai, meu Deus Marca! Quatro a três, rapaziada Quatro a três Mano, é o que é, rapaziada Eu já sou mais amado do que eu nunca imaginei ser, velho Eu sou amado pelo povo brasileiro, velho Eu sou amado pela tribo, velho Eu não vim aqui fazer amizade, velho Eu vim aqui fazer história, velho E se tiver que ser vilão na história de alguém Pra ser herói da nossa história Eu não tô nem aí pra ser vilão da história de alguém, não, velho Toma, Andréas! Toma! Falcão quer entrar, hein! Alô! Falcão quer entrar, velho! Cara, que 30 minutos Pode acabar já isso aí, hein, velho Cara, uns 10 minutos mais lento da minha vida E nós tá ganhando Você fala assim Pô, Gal, segura Retranca Bota 10 atrás Eu tô com cara de espanhol De argentino De italiano Eu não A gente vai subir A gente vai subir Ataca! Ataca! Não faz cera! Ataca! Nós sobe faltando 4 minutos Com a porra ganho da Croácia, velho Nós é eliminado? É! Mas acontece, porra Acontece! Os zagueiros fiquem! Ai, ai, ai Ele vai cavar, beleza Eles tão loucos pra cavar um pênalti Bora, Pepinho! Beleza, Luizão Fecha ele Fecha a batida Fecha a batida Bora, Pepinho Bora, Pepinho Vem, Andrés Vem, Andrés Vem, Andrés Ah! Que jogão, hein? Que jogão, velho Alô, pai de família Alô, mãe de família Que jogão, velho Lá vem ele Ricardinho cruzou Bem Bem Bem, Wel É isso Bate no peito, porra É É, é Wel Wel é o nome dele Wel Wel G3X Wel Ó a Fárcia aí, velho, ó a Fárcia Ai, a Fárcia, velho A Fárcia não sai de você nunca Aperta aquele pinta Vem, dura, dura, dura Três contra três, passa, direita Porra Leva pra casa essa bola, Will, caralho Beleza, Andréas Ai, valeu 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 Ué, não é? O goleiro não pegou? Tá bom? Valeu porra nenhuma, cara Ai Bora, velho Sete minutos, rapaziada Sete minutos Sete minutos Vamos tentar Precisa de mais um Tem as cartas, né? Tem as cartas, velho 4G3X 3 Fúria Bem Puta que pariu Que time é esse, porra? É isso É isso Pepinho 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 Vamos Porra Já vem aqui do meu lado e já vai escutar Porra Lembra Lembra de mim Porra, o Pepinho joga cinco jogos na Varza no final de semana Cinco jogos na Varza no final de semana Falou pra mim que chega segunda-feira Não consegue sentir a perna pra fazer o dinheiro extra Então joga essa porra agora, Pepinho Joga essa porra Vamos pra Monte Rei Quer ver ele dar uma amarela agora? Quer ver? Ó, 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 ó É, amigos 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 Amarela, pô Que amarela Ó o pênalti que o cara fez Não teve amarelo, pô É, obviamente, não precisa ser nenhum da SWAT, FBI, é, 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 pra saber que o cara tá sem amarelo no bolso, porra. Não tem amarelo, velho. Os caras falaram, vão decidir, deixa os caras bater, Brasil, Brasil, se, porra, se apanhar e machucar. Bem, bem, o que eles mais querem, o sonho deles é que a gente se quebre aqui hoje, tá ligado? Olha lá, ó. Ai, ai, ai. Ai, cês iram? Ah, é fake, é fake. Ah, tem passo tempo. Uh, carta secreta. Ai, carta secreta da FURIA. Mano, pelo tempo, é pênalti ou é shootout? Não tem como ser star player, não tem como ser suspension. Eles tiraram um pênalti ou um shootout, velho. Gol duplo, porra, tem que ser muito burro pra pedir um gol duplo, faltando menos de 3 minutos, né, velho? Você tem 4 minutos de gol duplo. Tu pede o apodo com 35 minutos que vai até 38, que vale sua carta, e sua quarta dura 4 minutos? Porra, aí é brincadeira, porra. Desculpa aí, mano. É 4 minutos a carta. Coringa? Ai, a água, a tia da água. Cadê a tia da água? Porra, que passa. É pênalti, velho. É pênalti ou shootout. Ai. Calma, hein, barata. Bem. A gente tem a carta secreta também. Ó, sai pra lá, Luizão. Sai pra lá. O cara é grande, né, é muito grande. Grande. Ó, uma carreta também, Luizão. Volta pra marcar, velho. Volta pra marcar. Pô, 4 minutos aí. Meu Fred. Meu Fred. Vem. Ó a calma dele. Tá nos cagos, Luizão. Ó. Esquentei. Ó. Prof. Prof. Ai. Quem foi o criminoso que botou isso aí tão perto do campo? Alô, seguridade. Muito perigoso. Olha aí o tamanho dele, porra. Ó. Ai, no Cox. Ai, caralho, velho. Isso aqui... Vai fazer o quê, velho? O relógio tá parado, rapaziada. O relógio tá parado. Ai. Ai, era shootout. Era shootout. Eles tinham esquecido da carta deles. Eles têm... Alô, velho vamp, o que nós temos, velho vamp? Nós estamos super trufo. Oba a carta dele, velho vamp. Oba a carta dele, velho vamp. Ai. Água. Água. Muito grande. Muita água. Muito grande. Olha quanta água. Vá. Ah, guerreiro do povo brasileiro. Luizão, guerreiro do povo brasileiro. Luizão, guerreiro. Valeu, valeu, Luizão. Valeu. 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 Barata. Barata de Recife. Barata da história por todo o Recife, por todo o Brasil, por todo o Nordeste. Você. Você tem um terço aí, ó. Você tem um terço, ó. Tá aqui, ó. Ó. Na minha mão, velho. Na minha mão. Eu sei que é você, barata. Eu sei. Eu sei. Eu sei que é você. Eu sei que é você. Olha como ele vem, ó. Eu sei que é você. Eu nunca duvidei de você. Porque você é foda. Barata, você foi o primeiro do nosso draft, barata. O primeiro do nosso draft foi você. Um gol bom é um time bom. Um bom goleiro faz um time bom, velho. Obrigado, barata. Obrigado, Recife. Obrigado, Nordeste. Obrigado, Brasil. Vambora. O Gal tá bêbado. Porra, cara. Tu não sabe torcer, cara. É inacreditável, cara. Tá 3x0 pros caras. Nós vira 4x3. Tu me tá perguntando se eu tô bêbado, cara. Puta que me pariu, velho. Porra, eu vou fazer isso aqui off-live. Não é possível. Quanto torcedor bagre que tem esse time. Porra. Volte a ele. Vai, Thor. Se for pra morrer, a gente entra amanhã. Vai. Vai. Bora, bebê. Bora, bebê. Nada. 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 Amaliação. Alô, Ofimaya. Alô. Alô. Alô, Globo. Porra. Aê. A carta secreta. Êêê. Secret card. Opa. Beleza. Beleza. Toca no meio. Toca no meio. Toca atrás. Toca pra alguém. Dribla ele. Beleza. Beleza. Inverteu a jogada. Pulposamente. A bola chega do outro lado. O Thor tá com ela. Me ajuda, porra. É pênalti, né? Fala que é. É pênalti, é shootout. Porra, olha aí, ó. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. É o El que vai bater? É o El que vai bater? Será que eu devo interferir e falar pra bater o Kelvin? Ele vai fazer isso. Ele é a porra desse capitão desse time. Eu não preciso interferir, velho. Você é foda, El. Você é foda. Lembre-se disso. Você é foda, velho. Isso é um capitão. Isso é um líder. Isso é um líder. E veja agora você o que o dinheiro é capaz de fazer no futebol. Um, dois. Caixa. É caixa. É caixa. É caixa. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Isso é Kelvin. K9 do G3X. Todos querem comprá-los. No tênis dinheiro. No tênis La Plata. De lado. Ai! Ai! Eles vão começar a parar. Eles vão começar a me cortar na transmissão mundial, velho. Eu falei. Muito repertório, tá ligado? Você ficou falando pra eu fazer o choro? Olha quantos nós já mandou no tênis La Plata. Cinco copas. Eu falei pra você, velho. Vocês se caíram. O homem de uma piada só, tá ligado? O homem... Ah, faz o choro. Faz o choro. Os caras já tomaram cinco copas no tênis La Plata Brasil, tá ligado? Porra, velho. Tá emocionado, Gaules? Porra, você não tá, cara? Você não tá? Vai embora, porra. Tu não tá emocionado? Vai embora. O senhor começou 3x0 pros caras. O senhor começou 3x0 pros caras. Falta dois minutos pra nós estar em Monte Rei, porra. Rapaz, falta dois minutos pra gente fazer a história. Então, pelo menos, consiga torcer em dois minutos. Cadê os 200 mil? Cadê 150 mil? É nosso! É nosso! É nosso! Dois minutos, rapaziada. Dois minutos, Andréas! Dois minutos! Vamos! Bora! Bora! Toca daqui, toca de lá. É gol dobro. Se eles fizer, eles empatam. Se a gente fizer, o bagulho fica louco. A gente tá por um gol, rapaziada. A gente tá por um gol. A gente não vai segurar a bola. Ah, Gal, mas faz firula. Ah, Gal, mas joga aí. Cara, a gente tá aqui pra jogar bola. Isso aí é coisa de país fraco. Entenda. Você tem saneamento? Talvez. Você tem educação? Talvez. Você tem jogador bom de bola? Você tem. Você nasceu no país correto, tá ligado? Então, quando o Brasil tá com a bola ganhando, o Brasil ataca. Ah, mas Gal, a gente não tá ganhando copo. Já tem cinco, porra! Já tem cinco que é mais, caralho! Começa a escutar. Começa a escutar. Começa a escutar aí, Pueblo. Começa a escutar aí, Pueblo. Começa o G3X. Começa. Começa. Olha o Agnello. Olha o Agnello ali, chorando. O homem do pênalti. Olha o Agnello ali. Será que tá lesionado? Oh, ele é muito perigoso! Barata. Barata! Barata! Ah, nome de goleiro, caralho! Barata! Porra, barata! Ataca! Porra, barata! Tá de brincadeira, barata! Ai, é lá. Calma, relaxa. Ela show. Ai, transplante! Como é que essa bola foi parar lá, velho? Eu perdi. Olha lá. Ai, passando mal. Gente, olha aí. Pé bola pro mato. Acabou, Juizão! Alô, Juizão! Sobe o... Mas, trans! Três! Não aconteceu nada! Ah, vambora. Cara, quem tem medo de jogar bola é bagno. Vambora. Barata! Barata! Ai! Barata! Ai! Nossa, gigante, barata. Gigante. Vamos, olha a gritaria da Letty. Você tá ouvindo a Presidenta Letty? Tá gritando, vamos? Tocando um apavoro. Bora. Mais dois minutos, rapaziada. Mais dois minutos, velho. Mais dois minutos. Se não entrar 150 mil nessa porra dessa Twitch, eu fecho esse clube. Eu fecho esse clube. É agora. Se vira. É agora. Se vira. Eu fecho esse clube. Vem. Ai, caralho. Cabrô. Ai. Nós ataca, tá ligado? Nós ataca, velho. Porra. Que tesão. Porra. Olha aí, ganhando. De dois. Nós quer mais, porra. Nós quer mais. Bora, Kelvin. Amaríndia! Amaríndia! Esqueceu o cartão mesmo, né, professor? Pô, tudo bem, velho. Quem nunca, né? Quem nunca esqueceu as coisas em casa? Ai! A rótula. Muito caro o jogador, hein? Vai machucar. É tudo que eles querem, velho. É tudo que eles querem. Acabou pro Brasil, velho. É tudo... Olha lá. Olha lá. Ai! 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 Chegou a água! Ai! Ai! Cara, que água é essa, né, velho? Que água é essa, né? Sério mesmo, porra. Caralho. O cara chega. Taca a água. E olha... Ai, tá funcionando. Tá funcionando. Muito boa. Ai! Ai, ó. Lá, água venta. Lá, água venta. Olha lá. Ai, eu vou sair. Ai! 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 É o chapa que vai entrar? Volta, Kelvin! Volta! Fica aí, porra! Pelo amor de Deus, bora! Volta! Volta! Não fica pedindo, não! Volta! Valcão! Valcão! O rei da bola! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Barata! Bora, barata! Eu preciso de mais um gol. Eu preciso de mais um gol. Eu preciso de mais um gol. Eu preciso de mais um gol, velho. Olha o Lelete, cara. Olha o Lelete. Eu preciso de mais um gol. Barata! Barata! Ó, o Kelvin já tá de volta. Vamos correr! Vamos de volta ao mundo! Vamos correr! Vai faltar um minuto! Volta todo mundo e corre! Caralho! Agora tem! Agora tem! Achou! Agora achou! Vai ficar... Tu vai ficar... Agora ele achou! Agora ele achou! Agora ele achou! G3X! G3X! Mas era pra amarelo real isso? Porra, cara! É brincadeira! Agora tem o torcedor do bem aqui! Agora você é o tipo de torcedor que ainda fala não foi pra amarelo mesmo, cara! É brincadeira uma instituição dessa, bicho! É brincadeira um negócio desse! Jogo mais decisivo da história do clube! Tu tá falando que era pra amarelo, cara! Barata! Barata! Acabou! Acabou! Eu amo vocês, Brasil! Eu vou pro meu time! Isso é G3X!